Eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor. Ou você recebesse a verdade, eu não tenho conversa a partir daqui pra frente. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor três vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que é que tem de mais? Não falamos nada de mais. Mas, qual a relevância disso? Tanto assunto grave pra gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. Agora, cada estado fez a sua chapa. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Envenenado.